Boa noite, amigos do canal Viaje no Tempo, seu canal de história, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a civilização grega. Ora, para entender a história da Grécia Antiga, ela está dividida em quatro períodos históricos. O chamado período pré-omérico começa com a penetração de tribos indo-europeias, os Aqueus, os Eólios, os Jônios e os Dórios, que invadiu a Grécia em ondas sucessivas, a partir do ano 2000 a.C. até o ano 1200 a.C. Essas civilizações ocuparam várias regiões da Grécia e deu origem às futuras cidades e estados gregos. Por exemplo, os Aqueus fundaram Esparta, os Dórios fundaram Atenas, os Eólios fundaram Corinto, e assim por diante. Cada povo invasor moldou a cidade grega de acordo com a sua cultura. Também tiveram contato com a civilização micênica, micenas, que também eram os invasores, os Dórios, que tiveram contato com os Minóicos, uma civilização cretense, de Creta, que ajudou a civilizar a Grécia, que nesse período era bárbara ainda. Esse é o chamado período pré-omérico. O próximo período da história grega começa a partir do ano 1100 a.C. até o ano 800 a.C., quando a civilização grega era totalmente rural. Não havia escrita ainda, ou seja, a tradição era passada de pai para filho. Esses povos ainda não tinham acesso à escrita. E a formação dos gêmeos. O que são gêmeos? São grupos de famílias que deram origem a uma vila e surgiram a futuras cidades gregas, estados gregos. Ou seja, a partir desse período, como não havia escrita, então tudo que se sabe sobre a história grega desse período está na obra de Homero. A Elíada, que conta a história da guerra de Troia, entre Troia e as cidades gregas, e a Odisseia, que conta a aventura de Ulisses depois da destruição de Troia. Ou seja, nesse período, a tradição é oral, passado de pai para filho. Ou seja, a partir desse momento, os gregos começaram a criar uma identidade própria. Mesmo ainda sendo primitivos, mas cada cidade tinha um estado independente, tinha suas leis, seus reis, seus deuses, e viviam independente uma da outra, mas todos sabiam que eram gregos, com a identidade própria. Falavam a mesma língua, a mesma cultura, e se valorizavam como povo. Apesar de ser politicamente dividido. Cada cidade-estado tinha o seu próprio governo, ok? A partir do ano 800, ali que eles começam o chamado período arcaico da Grécia. O que quer dizer isso, gente? A formação das polis. As cidades, os gregos deixaram de ser rurais, e passaram a viver em cidades cercadas por muros, chamada polis. A colonização grega, como a Grécia, era muito montanhosa até hoje, e não tinha muitas terras férteis. Então, os gregos passaram o quê? A se aventurar no mar. Eles aprenderam com os fenícios a arte de navegação, e se expandiram para o torno mediterrâneo dos gregos. Os gregos fundaram colônias gregas, a partir do ano 800 a.C., no norte da África, na Espanha, em Portugal, na Itália, na França, e em outras partes da Europa. Eles fundaram colônias. Em contato com os fenícios, eles aprenderam o quê? Ao alfabeto. Copiaram o alfabeto fenício e criaram o alfabeto grego, com 22 letras que conhecemos hoje. Ok, gente? O que mais? Eles passaram o quê? A navegação, o grande progresso é econômico, que possibilitou o enriquecimento das cidades de estados gregos e a formação de estados fortes, como Atenas, cidade comercial, e Esparta, cidade dos guerreiros. Ok? E, a partir daí, eu vi que a expansão, divisão do trabalho, do comércio e da indústria entre os gregos, explorados e civilizados. Ou seja, daquele povo rural, no período pré-américo, sem escrita, no período clássico, arcaico, desculpe, eles passaram o quê? Adotaram o alfabeto fenício e, a partir do filme fenício, desenvolveram o seu próprio alfabeto, o alfabeto grego, com 22 letras. Então, o mesmo quê? Se expandiu economicamente através do comércio marítimo. Ok? Agora, vamos agora para a fase mais... mais criativa da história grega, chamado período clássico. Ou seja, começou no ano 500 e 500 anos de Cristo e foi até o ano 338 anos de Cristo, quando houve a derrota militar de Tebas e Atenas, diante dos Macedões de Alexandre o Grande. Ou seja, nesse período, gente, do período clássico grego, surgem as cidades-estados de Atenas, com Péricas, e de Esparta, com seus reis, como Leônidas, e as famosas leônidas da guerra contra os persas, e a Gesilau. Ou seja, a partir dessas duas cidades-estados, surge o quê? Uma competição política na Grécia. Quem seria o absoluto da civilização grega? Quem nominaria toda a península grega? Ou seja, e tem outro fato também. Nesse período, surge o quê? Os grandes intelectuais da Grécia Antiga. Os filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles. E antes desses filósofos surgiram o quê? Outros mais antigos ainda, Anaximandro, Anaximenes, Tars de Mileto e Zenon de Sítia, que influenciaram Sócrates, Platão e Aristóteles. Ou seja, esse período mais fértil da história grega. Surgiram o quê? Além dos filósofos, os grandes matemáticos. Nesse período, Arquimedes, Euclides, Pitágoras e Protágoras. Ou seja, a civilização grega expandiu em todos os segmentos da sociedade. Tanto na matemática, na filosofia, na história, surgiram Xenofonte, Heródoto, pai da história. Na geografia Estrabão, que viajou todo o mundo antigo e fez relatos e fez mapas das regiões que ele visitou. Ou seja, a partir desse momento, o clássico da Grécia tornou uma nação civilizada que expandiu o seu saber para o mundo inteiro. Agora, em 138 a.C., aconteceu uma coisa ruim na Grécia Antiga. Depois de ter ocorrido muitas guerras entre os gregos, entre Atenas e Esparta, a chamada Guerra do Peloponês, depois que os gregos derrotaram os persas, as chamadas guerras médicas, os gregos passaram a lutar entre si. A rivalidade entre Atenas e Esparta era muito grande, então eles passaram a partir da guerra pelo Peloponês, a lutar pelo domínio da península grega. Com a derrota de Atenas para os espartanos, toda a península grega passa pelo domínio de Esparta. Mas, depois, a cidade de Tebas não aceitou o domínio espartano e entrou em guerra contra os espartanos. A partir da derrota espartano diante de Tebas, toda a Grécia foi dominada pelos tebanos. Mas, em 138 a.C., aconteceu uma coisa ruim para os gregos. Alexandre o Grande, junto com seu pai Filipe, em cima da Macedônia, conquistaram todo o território grego através da Batalha de Caroneia, que ocorreu no ano 138 a.C. A partir daí, as cidades da Grécia perderam a independência e foram dominadas pelos macedônios. Ok, gente? E o outro domínio macedônio sobre a Grécia, que foi de 138 a 146 a.C., o que aconteceu? As cidades-estadas gregas foram fundidas ao Império Macedônio e tiveram um só governante, Alexandre o Grande, na Macedônia. Nesse ponto, o que foi positivo? O domínio macedônio porque ocorreu, por meio da história da grega, a unificação política do território grego. A partir desse momento, eles passaram a obedecer a Alexandre o Grande como o único governante de toda a Grécia. Mas, depois da morte de Alexandre, voltou-se aos conflitos entre as cidades-estadas gregas, que passaram a ser independentes novamente, até a conquista romana, que ocorreu mais ou menos no ano 146 a.C. Ok, gente? Muito obrigado por vocês tenham gostado dessa primeira parte desse vídeo. Obrigado e tudo de bom. Obrigado.